E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite, quero agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, muito obrigado do fundo do coração, e a todo mundo tá fazendo a diferença e me apoiando na loja, moçada. Se você quiser fazer essa diferença e dar essa força pra mim, é só vir em loja de item, me apoiar um criador, minha tag é CoyoteSP, isso ajuda bastante, moçada. Verifique se você tá apoiando algum criador de conteúdo, muita gente deixou de me apoiar, e isso ajuda muito, você não vai gastar nada a mais me apoiando aí, e eu fico muito grato a todo mundo tá me apoiando. Então vim trazer mais notícias de gostos pra vocês, moçada, vim trazer todas as recompensas do FNCS grátis, que você vai poder ganhar nessa temporada assim, que é o Fortnite Champions Series, não sei se é assim que pronuncia, é o modo competitivo do Fortnite, moçada. Agora há pouco eles postaram lá no site oficial do Fortnite, informações sobre as datas de horário que você vai poder entrar e ganhar recompensas grátis. Você vai ter que estar logado na sua conta aí do site host, pra você poder participar e ganhar drops habilitado no site, quer dizer, no canal oficial do Fortnite Brasil lá no site host. Eu vou falar site host, tá moçada, pra não dar nenhum problema aí. Eu vou mostrar pra vocês a mochila, eu acabei de entrar aqui no meu vestiário, eu já vi que eu já tenho o estilo da mochila que nós vai ganhar lá, que eu vou informar. Não sei o que aconteceu, não sei o porquê eu ganhei, mas eu já tô com ele aqui, então vou entrar aqui no estilo, é a mochila essa daqui que você vai ganhar. Se você ainda não viu nenhum FNCS aí, o campeonato competitivo aí, você vai poder ganhar essa mochila com os estilos dela. Então vou entrar aqui, não, acho que não vai ganhar os dois, o primeiro estilo aqui, porque foi da temporada passada. Esse daqui é um estilo aí, acho que foi da primeira, da temporada, nós estamos na temporada 5, acho que foi da temporada 3. Esse daqui foi da temporada 4, do capítulo 2. E esse daqui vai ser da temporada 5, moçada. Eu não sei porque eu já tenho esse estilo aí, não sei se você tiver também aí essa mochila, escreva um comentário se você já está desbloqueado desse estilo. Agora eu vou entrar lá no site do Fortnite, lá pra mostrar pra vocês o que eles informou sobre aí o campeonato e como vocês vão ganhar os itens grátis. Então eu tô aqui no site oficial do Fortnite pra trazer notícias boas pra vocês, vou trazer todos os itens grátis que você vai poder ganhar com o Fortnite Shampoo Series, moçada. Vai ter esse spray aqui, vai ter essa mochila. Então pra quem aí assistiu aí as transmissões do FNCS aí nas temporadas passadas, já tem dois estilos dessa mochila aqui, que é uma mãozinha. Tem o estilo rosa e o azul, também vai vir essa tela aí de carregamento. E esse, não sei se é um standart aqui, aqui embaixo com o símbolo aí do FNCS aí. Desculpa o pronunciamento aqui. Aqui eles acabaram de postar agora dia 27 de 1, transmissão e tweet drops do FNCS, capítulo 2, temporada 5. Eu também vou ajudar vocês aí a vincular sua conta aí da Epic Games com a tweet aqui, pra vocês aí receber os drops aí e catar as recompensas grátis, beleza moçada? Então vamos descer aqui. Olá fãs do Fortnite. O FNCS capítulo 2, temporada 5, vai começar nessa temporada. Teremos mais formas de acompanhar o campeonato que nunca. Vamos mudar nossa transmissão para focar nas etapas principais da competição e fornecer suporte adicional a outros idiomas, moçada. E aqui eles mostram, informam aqui que vai ter mais jeito de você ver o FNCS aqui. Desculpa o pronunciamento aí. E aqui embaixo tá a nossa transmissão nessa temporada. apresentará as regiões já conhecidas como UE, ANL e Brasil, moçada. Se você saber qual que é essas regiões aí, escreva no comentário aí pra todo mundo saber que região que vai transmitir aí o campeonato competitivo dessa temporada. Com a AN-O aqui, de volta a programação. Além disso, nossos amigos da Australia Open vai disponibilizar a transmissão da UFC. Deve ser alguma parte que faz transmissão da Australia Open. Por fim, adicionaremos as transmissões em alemão, espanhol e francês para a região da UE. Deve ser aqui da Europa, se não estou enganado. Nessa temporada, vamos focar nossas transmissões nas etapas principais da competição. Então, a transmissão vai ser central na rodada final da classificatória. Que acontece nos dias 7, 14 e 21 de fevereiro. Então, dia 7, 14 e 21 de fevereiro, vai acontecer aí o FNCS aí. Que você vai poder ganhar drops aí. Você assistindo, pelo menos assiste umas meia hora aí de transmissão. Que você vai dar conta de ganhar todos esses itens aí. Além das semifinais e das finais. Aqui eles não informam o dia das finais, moçada. Não sei se vai ter que ir pra baixo. Eu vou ler aqui. E a programação seguir é a mesma para todos os dias de transmissão. Então, todo dia de transmissão vai ser esse mesmo horário aí que eu vou passar pra vocês aqui. Transmissão da região. Aqui tem tudo em inglês, francês, espanhol e alemão. Aqui eu vou mostrar pra vocês. É a região nossa aqui. Transmissão da região BR, português. Cobertura da transmissão. Início da apresentação. Então, vai começar às 4 horas da tarde. Nesse dia aí. No dia 7, 14 e 21 de fevereiro. Cobertura ao vivo aí. Começa às 4 e 15. Então, começa às 4 horas. Aí, às 4 e 15, começa aí a transmissão. A cobertura ao vivo da competição. E fim da transmissão é aproximadamente às 7 e meia da noite. Então, aí, esse horário aí. O dia 7. Aqui, ó. Dia 7, 14 e 21. Vai ser o mesmo horário de transmissão, tá, moçada? Normalmente, são no sábado e no domingo. Não sei se vai ser só num dia aqui. Mas, pelo jeito, vai ser só num dia. Porque aqui tá dia 7. Então, se fica ligado aí. Tenta entrar no dia que eles marcou aqui. Pra você ganhar aí os drops aí. E ganhar as recompensas grátis aí. Percevação. Que o horário exato para o último dia das finais do... Que vai mudar. Por conta do horário de verão na América do Norte. Que começará no mesmo final de semana. Então, eles informam aqui que a América do Norte vai ter... Mudar o horário. E também pode mudar o horário aqui da transmissão pra eles. Aqui, NFCS. Esse Twitch Drops aqui é o site roxo que o Paul fala. Tem outras rodadas do site roxo aqui, Drops. Para quem assistir a essa temporada do FMCS. Encontre um canal compatível. Olhando em abaixo do título da transmissão. Todos os canais oficiais são compatíveis. E verifique se a sua conta da app e do canal roxo. Que estão conectadas no Fortnite.com. Para ganhar o seu drop aí. Que você vai ganhar as recompensas. Então, eu vou mostrar pra vocês como aí vincular a sua conta. Eu só vou acabar de ler aqui o que eles postaram. Uma seleção diferente de recompensas estará disponível a cada semana. Por isso, acompanhem nossas transmissões. Para ter a chance de ganhar acessórios para as costas. Um spray, um emote. Ou uma tela de carregamento, moçada. Então, esses daqui são todos itens aí. Então, você vai ter que ver a transmissão todos os dias, moçada. Pelo jeito aqui, cada dia eles vão dar um item grátis aí. Não vai ser todos itens aí. Se você assistir só uma vez. Acho que nas temporada passada, você via 30 minutos uma vez. Você ganhava todos esses itens aí. Pelo que eles informam aqui. Parece que vai ter aí que você assistir todos os dias aí. Um pouquinho aí. Pelo menos umas meia hora aí. Para você ganhar os itens aí. Então, esses daqui são os itens. Onde assistir ou ao FMCS. Essas apresentação em todos os idiomas serão transmitidos ao vivo. Aqui tem o site aqui do Fortnite aqui. Para assistir diretamente no site roxo. Entre em um dos nossos canais. Então, aqui tem os canais moçadas. Se você quiser assistir aí. Deixa eu ver aqui. Tem um canal aqui brasileiro. É esse daqui. Deixa eu ver. É esse daqui. Vou entrar até aqui para vocês na Twitter aqui para ver. É esse canal aqui do Fortnite Brasil. Que vai estar aí habilitada a você ganhar os drops. Então, eu já vou seguir ele aqui. É só você clicar em seguir. Se você está vendo esse vídeo aí. Moçada, entra nessa conta aí do site roxo. Já entra aqui. E já segue aí o canal. Para você não perder aí as transmissão. Vamos voltar aqui para me mostrar para vocês agora. Como vocês vincularem a sua conta aí do site roxo. Com a Epic Games. Então, eu estou aqui logado na minha conta aqui. Você vai vir aqui. Onde está o seu nick aqui. Coyote SPT é o meu nick. Você vai em conta. E lembrando, moçada. Você vai ter que estar logado na sua conta do site roxo. Eu já estou logado na minha conta aqui. Para você fazer essa vinculação. Aí você vai em conexões. Contas. Aqui embaixo vai ter aqui. Steam. Você vai aqui no site roxo. Então, você vai conectar. E vai abrir outra página aqui. Você vai vincular conta. Clicar em vincular conta. Esperar carregar. E você vai autorizar. Autorizou. Já deu tudo certo. Vamos ver se vai carregar aqui. Senão, eu vou voltar lá para mostrar para vocês. Aí, ó. Minha conta já está vinculada. Então, é bem fácil você fazer essa vinculação aí. Toda temporada eu trago para vocês, moçada. Porque eu sempre gosto de ajudar vocês a ganhar itens grátis, moçada. Pode ver que hoje eu já trouxe dois vídeos no canal aí. Mostrando como vocês ganham itens grátis. E até ver bancos, moçada. E se puder, moçada. Eu só peço uma coisa em troca aí. Você não vai gastar nada a mais. Me apoia na loja. Isso faz uma diferença enorme, beleza? Então, tomara que você tenha gostado desse vídeo. É vídeo mais informativo. Sempre tem item grátis. Eu vou trazer no canal para vocês, moçada. E um forte abraço. E fica com Deus.